Ter acesso a bula de medicamentos soltos comprados fora da caixinha nem sempre é uma missão simples pra quem compra. Mas disponibilizar as informações sobre os remédios é obrigatório. E quem não fornece a bula está agindo de forma irregular. Na região essa prática é mais comum do que se imagina, viu? Pouca gente sabe, mas as bulas dos medicamentos soltos, que são aqueles que não vêm na caixinha, também são obrigatórias e caso o consumidor exija, elas devem estar disponíveis na farmácia. Mas muitos locais não respeitam essa norma. Com uma câmera escondida, nossa produção flagra situações de irregularidade. Na primeira delas, a atendente procura dentro de uma caixa pela bula de um dos medicamentos solicitado, mas não encontra. Você tem a bula desses? Qualquer coisa eu levo o medicamento e a bula. A gente, eu acho que o adeiro, porque aqui eu não tenho. Nesta outra farmácia, até encontramos medicamentos soltos com bulas, mas nem todos estão assim. Ao pedir por um deles, percebemos mais um problema apresentado pelo atendente. Nem todos os fabricantes enviam a quantidade ideal de bula para cada remédio. Quando que vocês têm a bula pra ele pegar? A bula pra muita vez vai ter que viver, então tem que pedir outra caixa melhorar pra vir a bula dentro. Ah, tem que esperar chegar? Tem que esperar chegar. São vários os tipos de remédios que se enquadram. Fracionável, individual e o mais comum, cartelado. Desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou que todas as bulas devem ter linguagem simples, pra que todos entendam. Mas muita gente ainda não tem o costume de ler as informações que estão juntas com o medicamento. Só se for algo muito grave, que eu peço a bula. Do contrário, eu só venho aqui e peço conselho. Eu já conheço o medicamento, né? Então, nunca peço. Eu não peço a bula. Não faz falta. A gente acha que sabe, remédio de uso de todo dia, então acaba não pedindo. Quanto mais a pessoa se proteger quanto a riscos quanto ao uso do medicamento, exigindo a bula, pedindo a orientação, tomando o medicamento no momento certo, para necessidade, sabendo as informações, é mais proveitoso ela utilizar o medicamento conforme as descrições que o fabricante dá. Agora, uma vez que a pessoa toma o medicamento de qualquer forma, ela pode estar sujeita a qualquer tipo de reação.